Olha aqui, tem gente que se irrita muito, claro, eu conservo amigos que são conservadores, aqueles muito conservadores eu tenho preferido não falar sobre política não, vamos falar de outro assunto, porque eu não gosto quando as pessoas começam a olhar para mim e falar coisas como a terra é plana, ah, mas eles dizem isso, não, dizem o correspondente a, dizem, na política o correspondente é aquilo que seria na astronomia, a terra é plana, dizem em política o correspondente é aquilo que na medicina seria cloroquina cura covid, falam barbaridades sobre o TSE, por exemplo, sobre o STF, sobre a constituição, com uma ignorância de causa fabulosa, e a gente que pode estudar, aí eu fico triste, eu fico triste. O sujeito muitas vezes humilde, que está ali oprimido pelas circunstâncias da vida, que tem uma vida danada, acorda muito cedo, não tem tempo de... Agora, gente com possibilidade de se informar, ficar pegando e acreditando no que lê no zap, embora vá para a Europa duas vezes por ano, fazer o circuito dos museus, vai fazer o que no museu? Não vai aprender nada, com absoluta certeza. Ah, mas ele não pode ser de direita? Pode. Agora, não pode falar bobagem sobre a constituição. Não, as elites brasileiras deveriam ter um compromisso com o estudo, com o apuro técnico. Entendem? Sim, eu compartilho, Bob Furu e a Vólio Beni, da tese de que é preciso reconstruir uma direita democrática no Brasil. Ela foi esfacelada. Inexiste. Inexiste. Ela só sabe ser golpista.